Terapia percutânea de indução de colágeno A pele é o maior órgão do corpo humano e também o mais suscetível a marcas e cicatrizes. A terapia percutânea de indução de colágeno é um tratamento indicado para restaurar a juventude da pele amenizando rugas, cicatrizes, linhas de expressão, estrias e manchas. O procedimento Antes do procedimento, o seu médico poderá indicar cremes domiciliares com o objetivo de preparar a pele. O aparelho é passado sobre o local desejado repetidas vezes, em várias direções, causando microponturas na pele. Esse estímulo mecânico é realizado por rolamento de um cilindro com pequenas agulhas que causam microlesões. Através dessas microlesões, inicia-se um processo natural de reparação da pele. Ocorre a liberação de fatores de crescimento e aumento da produção de colágeno e elastina, substâncias responsáveis pela firmeza e elasticidade. O tratamento é seguro e rápido, realizado em consultório médico. Para os pacientes mais sensíveis, pode ser aplicado um creme anestésico. Esse tratamento não é aconselhável para pessoas com problemas de cicatrização ou infecção de pele no local da aplicação. Recomendações pós-procedimento A pele pode apresentar vermelhidão que desaparece em pouco tempo. O seu médico poderá indicar a aplicação de alguns cremes faciais. O uso de filtro solar é fundamental para proteger a região tratada. Logo após a primeira sessão, é visível a melhora da pele. São necessárias algumas sessões para que se obtenha melhores resultados. A formação do novo colágeno leva em média de 6 a 8 semanas. Converse com seu médico e pergunte sobre este tratamento.